E aí galera do Farm Simulator 22, como é que vocês estão? Bão demais na conta? Tinha o Andrade aqui, o Andrade da MLModdy Hoje eu vim mostrar pra vocês aqui umas coisas que ficou batida no mapa aí Muitas pessoas não acompanharam a live, né? Então assista o vídeo aí direitinho pra vocês entenderem como é que funciona o mapa Pra depois não ficar com dúvidas, né? E entre aspas aquilo tudo, né? Bom, tudo no mapa aqui praticamente é dependente Então já vou começar por aí, né? Aqui nós temos aqui os mods do tio Jean Já tem a oficina de vocês aqui O galinheiro do tio Fritz aqui Os barracõezinhos da casa ali Isso aqui tudo é pra combustível Lembrando que quando você puxar no mapa pra você vir pra esses tanques aqui, ó Vocês vão ficar dentro dele, tá? Isso aqui você não fica, tá vendo? Mas esse aqui, se você clicar nele Você fica dentro dele Tá? Ah, é bug do mapa? Não É mod do tio Halls Então é, né? Tá aqui dentro O lugar tá errado Então eu não tenho nada a ver com isso Tá? Só um dependente que tá no mapa Vocês tem os galpões de vocês aqui, ó E certo, tudo mais Bastante maquinário que já precisa começar arrumando O mapa não tem animais pequenos, por quê? Ah, mas os outros mapas aí tem os animais pequenos Você não pôs, você é ruim não É porque nos animais aqui, ó Vou mostrar uma coisa bem rápida e simples aqui pra vocês Quando as pessoas vai pôr os animais Eles tem de... tem uma quantia de animais Então o que acontece? Por exemplo aqui, ó Muitos desses animais aqui são removidos e colocados outros Certo? Até aqui tudo bem O ser trocado pelo bezerro O ser outro Só que você é obrigado a tirar raças de gado Vocês podem ver que vocês não tem a raça do gado toda Vocês tem poucas raças de gado aqui Por quê? Porque diminui Mesma coisa Com o curral de cavalo e os porcos Então aqui, ó Se você vir aqui nos porcos aqui Eu acho que é aqui assim, né? Deixa eu ver aqui, ó Tá vendo que as raças de gado são... De porcos são diminuídas Pra pôr os filhotes Então tem, ó Três, seis Então três, seis também vai ser modificado Vão ser seis Vai ser macho, fema, tal, tal, tal E mesma coisa os cavalos Vocês podem ver que os cavalos pampos vocês não tem Por quê? Os cavalos pampos foi substituído Por ou macho ou filhotinho Entendeu? A fema já continua Então isso daí pra mim Não é tá acrescentando no jogo E sim diminuindo o jogo, tá? Esse é meu ponto de vista Cilos aqui Pra vocês pôr Pra vocês fazerem as silagens, né? Tá aqui, ó Eu troquei esse silo aqui pelo outro Que aquele outro lá tem um limite Que não sei o quê Realista E tá A gente já sabe que a galera do farm não é realista Então eu preferi pôr isso aqui do tio Cristi de novo Infelizmente o outro tinha mais a cara do mapa Mas não tem como, né? Isso aqui, ó É pra vocês guardar, né? Seus fardos Fertilizantes E aquela trenheira toda aqui Que vocês já estão acostumados Do tio Jean aqui E uma garajinha aqui do lado Beleza? Tudo no mapa Aqui, ó Esses colocados São vendidos a cerca Ah, eu não gostei desse a cerca Eu quero uma entrada aqui Beleza Vende a cerca aqui Faz a estradinha Põe uma porteira O cochete aí Dos dependentes Ou modos que vocês baixarem E seja feliz, né? É muito simples de resolver Outra coisa O calendário sim O calendário é todo modificado Igual já deu pra mostrar aí O pessoal já mostrou Já fizeram apresentações E etc E tudo mais Lembrando Uma coisa que ninguém falou aí ainda Se você usar A DLC Da Peterraba O milho volta ao normal Vai aparecer Que é dois estágios de colher Então dois E plantar Você planta Colher não Tá? Eu não sei que bug Que acontece Quando você tem Você pode ver Que eu não estou usando ela Não estou usando aquela Da DLC Desinstalei ela do jogo Né? Você vai lá na Steam Adicionais E pede pra tirar ela Ele Tá bugando aqui Essa questão Tá certo? Então É uma coisa Que quer acompanhar Nossas lives Que nós O Mário Tio Dri Sofreram bastante Até descobrir Esse Pequeno problema Os campos Aqui compravem São muito simples Ah, mas o que que é? Isso aqui é um mapa Baseado na vida real Trabalhei nessa fazenda Durante dois anos E pouco Então aqui Como o patrão Era muito enjoado Não queria cheiro De veneno Dessas coisas aqui Ele fez Um barracão Lá em cima Pra guardar os insumos Né? Os fertilizantes As coisas Então Isso não era guardado Na sede Sim aqui em cima Por isso que tem Esse pedacinho aqui O resto dos campos Tudo comprado Outra coisa Né? Suporte aqui O bagulho Da precisão Eu repintei Ele todinho Né? Eu repintei Ele todinho Que pra quem não sabe Isso aqui Tem como a gente Modificar no mapa Então Eu fiz do jeito Que Mais ou menos Me baseava Do que era a região Da parte mais Argilosa Limo, né? E aqui É uma região Arenosa Tem o feijão E o arroz Aí Só que o feijão Nunca plantou Nessa região aqui O que predominava Aqui mais Era o O arroz Nas baixadonas O milho E a soja Tá? Que era o predominante Aqui em cima Nessa fazenda Eu vou lhe mostrar Pra vocês rapidão Ali Essa parte aqui Tá? Pra vocês Verem aqui Que Aconteceu Uma coisa Que o pessoal Perguntou Sobre os animais Carento Verem? Certinho Pra vocês guardarem Aqui os fertilizantes De vocês Os venenos Fazer os Tudo 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 Certo? Agora vamos fazer uma coisa Vamos ali Uma coisa aqui Que eu vi que Ficou muito batido Que ninguém observou Aqui ó No laticínio Visitar Aqui no laticínio Peraí Ô dona Desculpa Taca o peito No c Deixa eu Só ligar Esse negócio Aqui Como eu jogo Sem esse Áreas adicionais Aqui ligada É a alternativa Aqui Pra mim Fica meio ruim Tá? Vocês podem ver Que tem dois Lugares de descarregamento Tá vendo? Dois lugares de descarregamento Por que dois lugares de descarregamento? É porque ali É o lugar da madeira Tá? Aqui ó Você vem aqui Tá vendo? Você vai comprar Comprou Bacana Você comprou aqui Agora Você vai simplesmente Aqui Descarregar o leite E ali Você vai ter de colocar madeira Tá vendo lá? Tem ali ó Vamos aqui nas fábricas Madeira Tá? Você tem de pôr A madeira aqui Que isso Andrade Laila Então vamos colocar aqui Um zabeto Tá? Aqui ó Vamos pôr uns zabetos ali Já pôr até em cima do muro ali Certo? Aqui ó Pro Aqui que o tio pôs Olha lá Sumiu Viu que sumiu? Pois é Vocês podem ver que já encheu aqui ó De madeira Pra que isso? Deve ser simular Vocês não querem simulação? Então tá aí Simulação Aí você vai vir aqui também ó Eu acho que é bem aqui assim Vamos Encher Encher apareceu Encher tudo Né? Já vai tá produzindo aqui ó Tá vendo? O seu Queijo Vamos pôr pra produzir aqui ó Tá armazenando Tá vendo? Mudar a saída Vendendo Distribuindo E armazenando Vocês sempre deixam armazenando aqui Que vocês não vai ter problema Tá? É Aqui ó Tudo certinho Certinho Tá 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 Você já tá Produzindo aqui Pra você produzir seu queijo Seus derivados Essas outras coisas Certo? Isso é uma coisa que eu vi que o pessoal deixou batido Isso daqui Eu vou explicar um pouco aqui mais também O pessoal tava falando sobre Comprar e investir no paisagem Tem que ter um mod Aqui Isso aqui não é loja Isso aqui é prefeitura Pra quem quer simular Olha lá Prefeitura de baliza Tá? Agradecer o tio Marcos aí Que ele que fez a Toda a A texturização Disso daí de novo Então isso aqui você compra Pra quem gosta de brincar aí De 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 Beleza Tá Tudo aqui funcionando Certinho A loja é bem grande Você não compra as outras coisas Essa área aqui Eu vou explicar pra que eu deixei Essa área desse jeito aqui ó Em aberto O que acontece Como eu não pus cadeia de produções Você vai baixar o mod Que você quiser O que você quiser Pôr aqui E vai fazer seu Polo industrial aqui Né Você vai fazer seu Polo industrial aqui Ou você vai fazer seu Confinamento Sua fazenda Sua nova sede Do seu amigo E etc Deixei assim Em aberto aqui Pra ficar melhor Tá Simples assim Essas áreas aqui Que o pessoal tava falando E o rapaz lá Falou na live Cara Não tô dando Como mexer no Paisagismo No paisagismo Que que acontece Essas áreas aqui Comprar Vou comprar Essa área aqui Que é lá no 42 Né Lá no 42 Deixa eu abrir o mapinho Aqui Vamos correr lá Calcário Ah os bem fios Qual Não é É pra vocês não Entrar mesmo É pra não Entrar ali mesmo Aqui ó Eu acho que eu comprei Foi essa Não foi? Deixa eu ver Se eu comprei Foi essa Eu acho que eu comprei Foi essa aqui mesmo Né Deixa eu ver Essa Não Não comprei essa Mas nós comprei Mas nós comprei Nós não temos dinheiro Pra comprar Nós estamos No jogo Tá mas Espera lá Vamos aqui Na que nós comprou Então A que nós comprou É por aqui Assim né Cadê a que nós comprou Cara É pra cá Ah nós comprou Essa área Aqui Foi essa Que nós comprou Deixa eu ver É essa Que nós comprou Não Continua Ah é do lado de lá Eita Andrade Que da puta Mas acontece Tanto mapa Que a gente faz A gente fica perdido E ó Você vai comprar Essa área aqui Né Vamos colocar Um dinheiro aqui Vamos colocar Um dinheirinho Agora fala Que eu não tenho Dinheiro aí Poxa Fala que eu não tenho Dinheiro O pessoal Tava falando aqui Sobre o paisagismo Seguinte Vocês tem de usar Alguns mods Alguns modzinhos Sobre a questão Do Mayfield Que não foi planejado Pra ter Uma casa Mas aí O que você vai fazer Você pode vir Cá no seu paisagismo Aqui né E Tá modificando ele Ó Tá vendo que o meu Essa área não é minha Mas com o mod Você pode fazer isso Entendeu Com o mod Você pode fazer isso E é simples De resolver isso aí também Ou então você põe Uma outra também Você se vira E eu Eu subo aqui Né Agora eu não sei O tipo de veículo Que a pessoa Tá subindo aqui Talvez tá com aquela D20 né Aquela D20 É mais rebaixada Do que outros Eita cara Atropelamento aqui Então esse é cada Ó o tio Cristian Aqui ó Oi tio Cristian Podia Bom Ó Aqui é o velho grande Ó Ó o tio grande Aqui ó Tio grande aqui Ah tá Eles vão me bater Tá bom Então isso daí Essa parte aí Já foi explicada ali Vocês tem tipo Vocês tem que levar madeira A ele Tá Aqui a loja Normal né Bem grande Pra vocês não ter problema Não comprar os veículos De vocês Certo Beleza Beleza A usina também ali É Como sempre Eu gosto de explicar Algumas coisas O moedor de pedra É aquela coisa Moedor de pedra Vocês tem de lá E vocês mesmo Colocar Porque eu não mexo Com aquilo Na última vez Eu fico implicando Com aquela tranqueira Lá Né E eu Não coloquei As flores Essas coisinhas De paisaginhos Cara Isso eu acho Uma grande frescura Não mexo Tá Eu ponho Só mais ou menos O básico ali O marco Que pôs umas coisinhas A mais aí E é isso Deu boa Tá aí ó Aqui é o lugar Que você vai pegar A sua torta Né Torta aqui de De filtro Pra você jogar É o strume Estrume sólido Pra você jogar Nas suas lavouras Aqui você vai vender E outra coisa Que foi modificada Dessa vez É porque Ontem tivemos problemas Com o drive Das placas de vídeo Né Pra quem atualizou Pra 560 Ponto Não sei o que lá Eu tive de voltar Então eu perdi tudo Não tô usando aqui O desenvolvedor E tal Uma merda Perdi meus saves Tudo Achei que era o jogo Desinstalei Instalei de novo E tudo aquilo Né E aqui A sua vinhaça Pô Aqui a sua vinhaça Tá Que é o fertilizante líquido Né A bosta líquida Como diz o portuga Né Isso aqui é só Pra enfeite mesmo Tá Tudo Beleza Perguntaram pra mim Eu esqueci Tirar essa merda De salvar Ah mas só tem uma sede Sim Aqui na vida real Era só uma fazenda E aliás Além dessa sede Aqui tinha outra sede Bem pra cá Aqui ó Que era o retiro A casa onde eu morava Ficava bem por aqui Assim ó Bem longe Tá Então isso aqui É isso É isso cara Mas tem pra dizer Deu bastante trabalho Pra gente tá colocando Esse mapa aí Né No mod hub Que como sempre Adiados com as suas limitações Com as suas reclamações E etc Mas tá aí Mais um mapa Pra vocês Né Sobre Ficar mostrando As outras coisas Que eu não vou Missões Eu já expliquei Pra vocês Que isso aí É um negócio Bem complicado Que uma pode dar certo Duas pode dar errado E três pode dar certo E uma pode dar errado E assim vai indo Acontece isso até No mapa Original Né Finanças Pontos de venda Suporte a todas As DLCs Né Se você não importar Ali você pode Usar Isso aqui Não tem Né Mas isso aqui Dois tem Porque isso aqui Não é Isso aqui é pra você Pôr no No seu carrinho Lá Então é lógico Que não ia ter Né E o minério de ferro Tem de pôr aqui Né Minério de ferro Não colocamos Então tem DLC Todo suporte A todas as DLCs Tanto essa Tanto a outra Tá O que mais Que eu posso dizer Aqui pra vocês Uma boa jogatina Tio Andrade Vai tá tentando Aí mandar O próximo mapa Aí Né Não sei que Vocês vão Agradar vocês Porque é um mapa Mais destinado Totalmente Ao arroz Né Totalmente Destinado ao arroz Praticamente 70% do mapa É arroizeiro Não sei se vai dar tempo Questão de teste E tudo mais Cês viram aí Que saiu a atualização Do farm 23 Né Saiu uma prévia Da atualização Não sei se eu vou Postar no canal Talvez eu só tô falando Aqui pra vocês E pra quem é membro Tá assistindo esse vídeo Bem antes Então Ele tá sabendo Antecipado Né Vai ter Uma atualização Aí pro FS23 Então A gente sempre tá fazendo Algumas atualizações Nos jogos Espero que eles Não inventem De fuçar Aqui no 22 Pra acontecer Alguns bugs Algumas coisas Como sempre acontece As culturas alinhadas Que vocês tanto gostam Né Eu não vou ficar Muito mostrando Parte técnica Aqui assim Hoje Porque esse mapa Já foi mais do que Bem mostrado Só que eu acho Que passou esse negócio Do laticínio Que ninguém mostrou Né E aí o pessoal Ah não tá produzindo Mas é porque Tá faltando a madeira Lá né Que a gente entende Cara Não é todo mundo Que entende 100% do jogo De olhar Ali já entender Olha Eu tô vendo Que tá faltando ali Mas isso foi uma falta Né É falta de atenção Isso acontece Então a pessoa tá com pressa E etc A ambientação toda refeita Do mapa né Pra tentar trazer Mais um pouquinho Da região Né Que é entre Doverland e Baliza Ali em cima da serra Uma área bem Tal Legal Esse mapa já foi Uma vez liberado Pra PC Mas essa aqui É uma versão Totalmente diferente O relevo Foi melhorado As estradas Lá não era tão Melhorado assim E é isso É o que o tio Andrade Tem pra falar pra vocês Eu ia agradecer Todo mundo Os colaboradores As pessoas que Querendo ou não Estão junto No mapa ajudando Que tipo O tio Juliano O tio Naimog O Daito E cara Se eu vou ficar falando Numa aqui Eu vou até acabar Esquecendo alguém E fica ruim Mas essas são as pessoas Que estão mais Sempre junto Mais próximo com a gente Vem o nosso Próximo projeto Aí agora Né Que abrange a equipe Junto com a Renegada Do tio Marcos Também né Que o tio Marcos E eu faz parte Da Renegada E a Miel e Mori A gente faz conjunto Com eles Pra estar ajudando O tio Cristian E a equipe E o tio da roça Também vai vir Pra fazer Na parte das modelagens E tudo mais Aquela ideia O cara também Sabe fazer as coisas Então Talvez coisas Que um não sabe O outro sabe Assim A gente vai trazendo Coisas melhores Pra vocês Né Espero que vocês gostem Aí Essa semana Eu acho que vai sair Bastante mapa Pra vocês Tá aí os veículos Eu não vou ficar mostrando Já tem muita gente Que apresentou o mapa Qualquer coisa Você vai lá No vídeo Do Agro Caipira Que ele mostrou Tem lives Nossas Tem o tio Jogadinho Que apresentou também Ele mostrou Todas as outras partes De Do paisagismo Do que tem Do que deixa de ter Eu vim aqui Só pra mostrar isso E agradecer a vocês Nosso terceiro mapa No ModHub Né Obrigado aí pelos downloads O mapa já tá No estrondo De download Obrigado pelas Também A avaliação positiva Que vocês estão deixando O tio Andrade Vai ficar por aqui Andradezinho Da ML Que eu falei no último vídeo Então é isso Fiquem todos com Deus Até a próxima E fui